Nos jardins que emoldavam O palácio soltoso dos grandes palhafãs Os convidados dançavam ao compasso orgulhoso Duma falsa de choupa Os convidados dançavam ao compasso orgulhoso Duma falsa de choupa Títulos de honra, ordens raras E comendas reançam Duma encância dos paus Sedas finas, joias caras E luvas altas no sangue Caçadas de titular Sedas finas, joias caras E luvas altas no sangue Caçadas de titular Mas sei-te que algo que ele deseja Com suprema bizarra Cesar e a nova severa E o grande João Maria Para a estreia da guitarra Que Dom Carlos lhe oferecer E o grande João Maria Para a estreia da guitarra Que Dom Carlos lhe oferecer Falaram-se os cadeiros E o salão nobre e durado Dos jardins de Páliava Correram Os reposteiros Fez o silêncio O fogo Só terminou de manhã Correram Os reposteiros Fez o silêncio O fogo Só terminou de manhã Correram 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 Correram